Fala pessoal do canal, tá começando aqui o primeiro Another Dimension sobre filmes, tá? E hoje eu trago pra vocês, cara, um filme que acho que muita gente pode conhecer, pode ter visto já Principalmente a galera que tem mais de 25, tem 30 anos pra cima Que deve ter acompanhado nas sessões da tarde da vida Mas que eu acredito também que tem muita gente que nunca viu E talvez nunca tenha ouvido falar, mesmo com essa idade Que é o filme Os Aventureiros do Bairro Proibido Big Trouble in Light of China, ou algo assim dentro da pronúncia, tá? Que é um filme, cara, dos anos 80 Que eu acho completamente sensacional E eu acho que ele cabe aqui no nosso programa Justamente porque além de ele não ser um filme totalmente conhecido e difundido pela galera É um filme que traz uma fantasia, uma aventura fantástica Digna justamente de uma revista da Vertigo Ou de alguma dessas revistas bem diferentes, tá? Ele tem uma proposta bem diferente, embora bem oitentista Nesse filme, cara, de 1986 Dirigido pelo grande, monstruoso mestre John Carpenter John Carpenter, pra quem não sabe, é um grande diretor de Hollywood Embora não grande no sentido Steven Spielberg, tá? Mas ele fez alguns grandes filmes, principalmente de terror Entre eles a gente pode destacar o Halloween Ele é o diretor do primeiro Halloween, lá de 78 Aquele filme fantástico de terror Que traz um dos primeiros desses serial killers de slasher movie E também um que eu gosto muito Que é o Enigma de Outro Mundo Que também é digno de aparecer aqui no Another Dimension Em breve ele aparece aqui ou no Barba Sangrenta, quem sabe Tá? Que são filmes de terror sensacionais John Carpenter, cara, também é responsável Por muitas trilhas sonoras dos filmes dele, obviamente, tá? Mas ele é um cara bem completo, bem inteligente E que faz um trabalho bem interessante Nesse filme, Os Aventures do Bairro Proibido Que tem um clima muito anos 80, como eu disse Mas ele se destaca justamente por ser uma aventura extremamente fantástica E que, embora tenha uma história extremamente interessante E cativante, personagens muito legais Ela não é uma história com um mega roteiro, assim Totalmente intrincado E elaborado pra ser uma coisa mirabolante Não, cara Ele traz a magia justamente da simplicidade oitentista Que fazia filmes sensacionais Sem precisar te justificar tudo Te explicar tudo nos mínimos detalhes Te dar, pô, informações extras Sobre passado Não É um filme simples Mas que funciona muito bem E ele tem uma produção tão boa, cara Que é impressionante Como ele consegue dar banho em filmes recentes Filmes pós anos 2000 Que a gente tem aí coisas tosquíssimas nessa era digital Com CGI's e tudo mais saindo E como aquele filme que usa efeitos práticos e usa um pouco de stop motion É tão legal, cara Nesse filme a gente tem o Kurt Russell Porra, que é um senhor ator, né, cara? Eu gosto muito do Kurt Russell Sei se vocês lembram dele Lá, desde o Fuga de Nova York Ele é sensacional Que também é do John Carter, né, tá? Os filmes Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles também são dele Mas a gente tem duas participações recentes Sensacionais do Kurt Russell Em filmes do Quentin Tarantino Que é o A Prova de Morte Que ele é o assassino O Stuntman Mike O piloto do carro Que assassina as pessoas atropelando E ficam causando acidentes E a gente tem também ele no Bastardos Bastardos Nos Oito Odiados O filme mais recente do Tarantino Que tem, inclusive, um barra e pipoca aqui no canal Falando sobre esse filme E, cara, o Kurt Russell é sensacional Então a gente tem o Kurt Russell Como o motorista de caminhão Jack Burton Que é um cara malandro, gaguei e tudo mais Dentro, um motorista de caminhão dos Estados Unidos, né Com aquele caminhãozão enorme, sensacional E aí ele tem uma ligação com o pessoal ali da Light of China Que é justamente ali a parte Aquela parte, aquele bairro chinês Que que tem presente em várias localidades dos Estados Unidos, né Como a gente tem aqui também no Brasil Vários bairros de São Paulo A gente tem um bairro japonês e tudo mais Lá na Liberdade E é um bairro desse tipo E aí, cara, ele acaba se metendo num problema Junto com um amigo dele Que é chinês, é de origem chinesa E que tem a namorada sequestrada, tá Quando eles vão atrás dessa namorada, cara Eles se deparam com uma mega guerra de gangues E com um suposto líder milenar De uma dessas gangues chinesas, tá Dali pra frente, meu irmão O negócio vai desandar Pra uma aventura que realmente envolve Artes marciais surreais Criaturas fantásticas Magia Vários personagens que são Claras referências Que o Mortal Kombat Claramente usou como referência Cara, o Raiden O Raiden Do Mortal Kombat Saiu desse filme, cara Dos aventureiros do bairro proibido É fato Fato O Raiden Saiu nesse filme Porque esse filme é de 86 O jogo do Mortal Kombat é da década de 90 Então é nítido Descarada A cópia Cuspido e escarrada Do Raiden Baseado num Dos personagens desse filme Tá É... Depois desse sequestro, cara Eles descobrem que essa grande entidade chinesa Esse grande Ser Mago Da magia negra chinesa Ele precisa de uma mulher de olhos verdes Pra se casar E aí ele já Pega justamente a menina desse A namorada desse chinês Porque ela tem os olhos verdes É uma chinesa de olhos verdes Algo ultramente raro e tudo mais E ele quer se casar com ela E eles vão tentar salvar a garota A história é basicamente isso, cara Eles tentando salvar A menina E acabam se deparando com coisas assim Das mais absurdas Com bastante ação Uma ação muito bem feita Muito legal Com personagens bem interessantes Um ótimo toque de humor Um timing cômico muito bom, cara Com pitadinhas Colocadas nos momentos certos, tá A gente tem essa questão toda fantasiosa Que é explicada assim por alto Mas você fica satisfeito com a explicação E com esses personagens que você tá vendo aqui E cara, como eu disse É um filme muito redondinho Muito legal Em que vale muito a pena Você dar uma olhada Você conhecer esse filme Principalmente se você é jovem Se você tem 20 anos Ou até menos E realmente Não tem um leque De ter visto muitos filmes Dessa época Dos anos 80 Você vai ver como os filmes Eram divertidos Eles traziam Um clima diferente Do que se faz no cinema de hoje, tá Mesmo com recursos Que hoje Podem parecer meio toscos Mas na época Eles eram top, cara Esse filme tem todo um cuidado De produção Cuidado da direção de arte Nos cenários Nos personagens Nas roupas Que é muito legal, cara Então é um filme que eu recomendo Muito que vocês assistam Um filme, como eu disse É uma aventura De fantasia Muito legal Que só os anos 80 São capazes de produzir Pra gente E, cara É imperdível Esse é um dos meus filmes favoritos De todos os tempos É Dos anos 80 Provavelmente É Provavelmente Chega ao que eu mais gosto Cara Ele briga ali com mais alguns Tipo Goonies Que eu acho Que são realmente Demais Mas Os Aventureiros Do Bairro Proibido Com Kurt Russell Dirigido por John Carpenter É um filme Que você tem que ver Pra ontem Procura Netflix Eu acho que teve um período Que ele tava Eu não sei se ele tá Exatamente nesse momento Mas dá uma olhada Assista Que você não vai se arrepender Os Aventureiros Do Bairro Proibido Recomendação aqui No Another Dimension Primeira recomendação de filme Vão sair outras em breve Tá E se você é novo aqui no canal Bem-vindo Espero que você tenha curtido Esse rápido review Desse filme Dá uma curtida no vídeo Tá E dá uma olhada Nos outros programas do canal Você curte quadrinhos, cara A gente tem muitos programas Sobre quadrinhos Muitos reviews de quadrinhos aqui Se você curte filmes Também tem bastante review de filme Tá Pode dar uma olhada no canal Que é bem legal Passem a acompanhar O canal Dá uma curtida aí no canal também E pra galera de casa aí Bem-vindo de novo E espero que vocês tenham curtido também Se vocês não conheciam o filme Cara Realmente dá uma olhada Que é bem divertido E se você já viu Diz aí o que você acha Desse filme Que eu quero saber É que Cara Todo mundo que eu conheço Que viu esse filme Se amarra nesse filme E quem não viu Eu botei pra ver E também gostou Então É um filme muito legal E Não E esquecendo aqui Parabéns Pro Salamander Filipe É Filipe, né Pro Filipe Que fez aniversário aí Pediu pra É um dos fãs aí do canal Pediu pra eu comentar aqui Eu já ia esquecendo E tô dando os parabéns aqui agora Parabéns, Filipe Seu aniversário Felicidades Muitos anos de vida Dinheiro Amor E tudo isso daí Tá bom? Então Foi isso Até o próximo programa aí do canal Até breve Fagiu